O Alfredo chega agora com informações pra gente do setor policial. O Alfredo Neto que hoje está impecável, né? Está impecável. Olha, a vez de menos... Vai fazer exame hoje. Não, está impecável. Está lindão, viu, Alfredo? Com todo respeito, está muito bonito. E o Alfredo chega então com as informações pra gente aí do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo, de brigas de vizinhos. Eita, sobrou até pra polícia. A polícia teve que comparecer nessa briga entre mulheres, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Antes, deixa eu agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Luiz. Será que é assim? Convence, amolece o coração do patrão, Antônio Luiz. Entendi o aumento. Vamos ver se dá certo. Acho que sim, hein? Vamos ver se a cor ajuda da gravata, né? Mas vamos ver. No setor policial, Ana, Ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer na unidade de saúde básica do bairro Interlagos, aonde uma mulher teria ido buscar atendimento médico na parte da tarde, após reclamar de fortes dores para respirar. De acordo com a consulta médica, a mesma ali foi diagnosticada com a costela quebrada e alguns hematomas. Essa mulher de 30 anos disse para a médica que teria sido agredida e, por isso, estaria com aquelas lesões. Foi chamado a polícia militar e o SAMU no local e essa mulher de 30 anos relatou que teria discutido com uma vizinha de 60 anos e, durante essa discussão, ambas teriam partido para as vias de fato. E a idosa, junto com a irmã, teria agredido essa mulher, que teria fraturado a costela e também sofrido alguns hematomas no rosto. A polícia militar foi até a casa da idosa, onde conversou com a mesma e a mesma negou os fatos relatados pela mulher de 30 anos. A mulher de 60 anos disse que estava varrendo à frente da residência quando a vizinha de 30 anos passou, cuspiu no chão e começou a proferir algumas ofensas para a mesma. E, logo após, partiu para cima da idosa. A idosa é essa que precisou se trancar dentro da casa e a irmã tentou ali intervir para impedir que a mesma alcançasse e essa mulher teria caído. A versão das duas foi colocada no boletim de ocorrência para que a polícia civil investigue o caso, ouça as duas mulheres envolvidas e, assim, consiga fazer a conclusão desse inquérito policial, decifrando aí quem é a autora e quem é vítima nesse caso. As duas foram autuadas como autoras e também como vítimas nessa agressão e ofensa mútua. A mulher de 30 anos recebeu os atendimentos médicos na unidade de saúde básica do Interlagos, aonde passou por exames e, posteriormente, foi levada pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora para poder fazer exames, já que ela tinha ali sinais evidentes de uma costela quebrada, o que estaria dificultando a respiração e poderia colocar em risco ali a perfuração do pulmão, a vida dessa mulher estar em risco. A mesma foi levada à consciência orientada para o Hospital Auxiliadora e, posteriormente, vai ser chamada para comparecer na delegacia, onde vai prestar esclarecimento pessoalmente. Agora, é um inquérito policial que será conduzido pela primeira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e vai tentar decifrar quem é a autora, quem é a vítima nessa agressão mútua ocorrida ontem ali no bairro Interlagos. A CIDADE NO BRASIL